Eu vou finalizar agora com uma última conversa sobre um assunto super importante também, e te convido para acompanhar. Eu vou trazer a Ingrid Farias, que é ativista da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RINFA. Ela é diretora também executiva da Escola Livre de Redução de Danos. Ingrid, um prazer te receber. Tudo bem com você? Oi, tudo bem. Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo que está assistindo também. Boa tarde, Ingrid. Queria começar conversando com você sobre essa PEC que passou ontem na CCJ, que de várias formas acaba com o direito legal ao aborto. É isso. Foram 35 votos a favor, 15 contrários. Essa PEC modifica o artigo 5º da Constituição Federal e acrescenta que a vida é inviolável desde a concepção. E essa mudança daí proíbe possibilidades do aborto legal que são permitidas hoje pela legislação brasileira. É um retrocesso tremendo, né? Enfim, a gente tem assistido, a gente comenta inclusive que enquanto a gente joga o foco dos debates para uma discussão, nesse caso, nessa semana, foi essa questão do golpe, a gente vê a extrema-direita atuando em outra frente e trazendo outro retrocesso e nesse sentido um que impacta diretamente as mulheres. Como que vocês viram isso? É, Thalita, então, o dia de ontem foi um dia extremamente triste, né? Para nós do movimento de mulheres no Brasil, mas especialmente para todo o Brasil, né? O Brasil, com essa decisão que avança na Câmara Legislativa, acaba que coloca o Brasil, na verdade, atrás do avanço, atrás do debate de desenvolvimento de vários países do mundo, né? Então, aqui na América Latina, nesses últimos anos, a gente viu vários países da América Latina mudando os seus contextos, mudando, né? As suas legislações para poder garantir um direito à vida, né? Um direito mínimo para que as mulheres possam ter acesso aí a escolher sobre o seu corpo, mas também a acessar serviços públicos de acolhimento, de qualidade. No Brasil, acho que é muito importante dizer, né? Porque muita gente diz, ah, porque o aborto é legalizado no Brasil, o aborto é legal no Brasil, o que vocês querem é o aborto legal, é que todo mundo faça esse tipo de prática. E, na verdade, o que está sendo julgado, né? O que está acontecendo hoje, o que aconteceu ontem na CCJ, é um projeto, na verdade, de avanço sobre a vida das mulheres. Então, a gente não está falando aqui da garantia de um direito, inclusive, que é um direito que deve ser avançado no Brasil, que deve ser constituído no Brasil, na nossa legislação brasileira, mas a gente está falando aqui, na verdade, de um direito garantido por mulheres que sofrem, que são vítimas de violência sexual. Então, a gente não está falando de uma mulher que, por acaso, fez uma concepção e quer tomar a decisão de não ser, de não levar à frente essa gestação. A gente está falando de pessoas que são estupradas e que vão ser obrigadas a gerarem, a gerirem essa gestação por causa de uma lógica do Estado brasileiro de controlar os corpos das mulheres. E é muito importante falar também, Thalita, acho que é fundamental, na verdade, dizer o quanto essa PEC, o quanto esse avanço, ele ataca diretamente também o direito das crianças. A gente está falando de um Brasil onde o índice de violência sexual, o índice de assédio sexual contra as crianças, de aliciamento e tal, é altíssimo. E a gente está falando aqui que, no Brasil, onde a gente tem várias crianças e adolescentes que estão passando também por gravidez de precoce e tal, que essas crianças, que essas mulheres, que essas pessoas não vão ter direito, um direito básico à saúde. Imagina, um corpo de uma criança gerar uma outra criança. Isso é, inclusive, fisicamente ruim para essas crianças. Então, a gente está falando aqui da garantia do direito à vida, de garantir o direito à vida dessas mulheres, dessas pessoas que são violadas e que ficam gestantes aí diante de um contexto de violação. A gente nem está falando do direito ao aborto no Brasil. A gente está falando do direito a receber um acolhimento, a receber um acolhimento de qualidade e a tomar uma decisão num caso de violência sexual. Perfeito, perfeito. A gente vê aí nessas manifestações, nas imagens, a palavra de ordem, as palavras de ordem eram criança não é mãe, estuprador não é pai. Então, é isso. Inclusive, essa sessão foi marcada por muita violência, porque não deixaram essas mulheres feministas se manifestarem nesse momento de discussão dessa PEC. Elas foram retiradas à força pela polícia legislativa, pela presidenta da Câmara, que é a Ditone, esqueci o primeiro nome dela. Paula Ditone, não lembro o primeiro nome dela. Mas é uma extremista aí da direita, ela que preside o CCJ nesse momento. Ela fez com que a polícia legislativa tentasse retirar essas manifestantes e depois ela mudou de plenário de debate para que essa discussão pudesse acontecer sem manifestações. Então, assim, é uma discussão toda marcada por muita violência contra quem tentava se manifestar ali, contrariamente. É isso. Agora, o que a gente tem em relação à notícia, é que uma comissão especial vai ser criada para discussão desse tema e, a partir disso, o tema é levado, então, para plenário, caso aprovado, vai para o Senado. Mas é uma discussão, Ingrid, que no primeiro semestre já foi evitada por conta de manifestação da sociedade civil. Naquele momento, se pedia a criminalização de mulheres que abortavam. E a sociedade civil conseguiu conscientizar em relação a esse debate e barrar o avanço de uma proposta naquele momento. E, nesse momento, a gente vê a extrema-direita atropelando, de fato, com esse debate, porque não dá nem tempo para... Nem tempo e nem cria ambiente para que as pessoas possam ser ouvidas e as manifestações possam acontecer. Fundamental, Thalita, porque vocês estavam falando antes aqui sobre o momento que a gente vive no Brasil, no contexto do golpe, do dia 8, desse atentado absurdo, no contexto também do pronunciamento do Haddad e tal. E, infelizmente, a gente vive no Brasil, onde a democracia é o nosso sistema, mas que essa democracia não está dada, ela não está igual para todas as pessoas. Então, infelizmente, a Câmara dos Deputados hoje no Brasil tem tentado estabelecer processos de criação de legislação, criação de políticas, sem a participação da sociedade, sem a participação da população envolvida nesse processo. Então, acho que é muito importante falar isso, porque isso fala de uma crise também no governo Lula, da representação e da participação social. Quando a gente tem um governo que, inclusive, num momento como esse, não se posiciona, não tem construído posicionamentos, e para além de posicionamentos, construído também uma articulação dentro da própria Câmara dos Deputados para barrar esse tipo de movimentação, para poder barrar com que um absurdo como esse seja votado e seja avançado. Porque a gente corre sérios riscos, Thalita, de que se essa proposta for para o plenário, que ela pode ser aprovada. A nossa Câmara dos Deputados hoje é uma Câmara conservadora. A gente tem a presidência do Brasil num campo mais progressista, mas, infelizmente, a Câmara dos Deputados é uma Câmara que tem, cada vez mais, colocado essa presidência como refém, como refém de várias agendas, de várias pautas. Então, acho que é muito importante isso que você está trazendo, porque se a gente continua a aceitar um Brasil que quer avançar com projetos de lei, avançar com propostas que vão totalmente contra o ambiente da participação e da democracia, a gente vai continuar construindo uma democracia que não dá conta das pessoas, que não dá conta da vida das pessoas. O movimento negro aqui no Brasil denuncia que, enquanto houver racismo, não haverá democracia, e essa é uma realidade dada para todos os ambientes das desigualdades. Enquanto houver sexismo, não haverá democracia. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que esse ambiente da Câmara dos Deputados, que era um ambiente para ser o mais democrático possível, seja um ambiente que garanta a presença, a voz e a vida das pessoas. Ontem, eu estou aqui em Brasília, estou junto com o movimento feminista, a gente estava acompanhando essas movimentações, e ontem foi utilizado de violência contra várias de nós, mas não só contra várias de nós ativistas, várias parlamentares, a gente tinha mais de 20 parlamentares de todo o Brasil que estavam na sessão e foram expulsas, foram tiradas dos seus direitos, preliminares dos seus direitos, garantidos aí de participação política. Então, para além também de toda a violência política, que eu quero registrar que a Samia, que a Dayane, que a Talíria, que as companheiras deputadas que estão na Câmara dos Deputados vêm sofrendo para poder defender essa agenda. Então, no início do ano, a gente conseguiu barrar essa movimentação, a gente conseguiu conscientizar a sociedade, eu acho que isso é um passo importantíssimo, o movimento feminista conseguiu disputar e ganhar a sociedade, dizendo que essa narrativa, isso que estava sendo avançado aí, não é uma proposta que atinge diretamente o direito somente da mulher, da autonomia do corpo da mulher, atinge diretamente o direito de uma pessoa que sofre uma violência sexual, de alcançar o seu cuidado, o seu acolhimento, o seu atendimento em saúde. Então, a gente está falando dessas perspectivas, a gente ainda nem conseguiu chegar a falar, de fato, sobre aborto legal no Brasil, como vários países, Colômbia, México, Chile, Argentina, já conseguiram avançar. Então, espero que a gente consiga, que esse governo, inclusive, possa se posicionar para garantir que a participação social exerça o seu papel, que é barrar esse tipo de proposta de avançar aí nas causas legislativas. É isso, não há descanso. A gente vem falando sobre isso também aqui, não há descanso em relação à defesa da democracia, à defesa dos direitos da mulher, é isso. A gente tira os olhos por um segundo de notícias importantes como essa, não secundárias, muito importantes, e é isso que a extrema-direita faz, passar uma PEC que afere de morte um direito tão importante quanto é o do aborto aqui no Brasil. Ingrid, muito obrigada pela sua participação. Vamos seguir em conversas, porque isso, como a gente disse, é uma PEC que ainda vai ser discutida numa comissão especial, e a gente precisa barrar esse retrocesso e barrar qualquer retrocesso em relação aos direitos das mulheres que estejam aí no jogo no nosso congresso, porque é um congresso muito, muito conservador. Te agradeço. Não, só agradecer muito pelo espaço, Thalita, quando a gente está falando de questões tão importantes. Eu espero que a mídia, que o nosso Brasil possa construir cada vez mais espaços onde os assuntos possam ser debatidos com conteúdo, com política. Infelizmente, o avanço desse sistema cada vez mais conservador no Brasil esvazia os debates políticos, esvazia os debates científicos, os debates que a gente tem produzido ao longo da sociedade. Então, que a gente não se deixe ser esvaziado mesmo por mentiras, por fake news, que a gente possa ter condições de olhar para os dados, de olhar para a realidade brasileira e debater a vida, o direito à vida das pessoas a partir da realidade brasileira, e não a partir da criação de realidades paralelas que são feitas por quem quer que o nosso país ande para trás. O Brasil precisa ser um país que anda para frente, que se desenvolve, que cada vez mais se coloca como uma referência para o mundo. Então, espero que a gente possa fazer isso. e criança lá é mancha, para a dona não é pai, que a gente possa seguir com esse lema nos próximos meses. Seguimos em contato. Obrigada, Ingrid. Um abraço para você e até uma próxima. Até. Conversei com a Ingrid Farias, que é ativista da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RINFA, diretora executiva da Escola Livre de Redução de Danos. Importante debate, a gente vai seguir tratando por aqui, inclusive.